Estamos de volta com o Globo Esporte para te contar o drama da goleira Cleane, lembrando que ela já jogou na seleção de base, na seleção brasileira, e o Atlético resolveu abraçar essa campanha, ela que está com leucemia, e teve uma movimentação hoje no CT do Dragão, ela segue internada, é bom falar, e vamos ver o que rolou hoje lá no CT do Atlético, Vitor Hugo acompanhou tudo para a gente. Fala aí Vitão, muito boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo o Globo Esporte, bom, o estado de saúde da Cleane ainda é grave, ela continua internada, mas pelo menos já conseguiu deixar a UTI, está aí uma boa notícia, né? A gente está aqui no CT do Atlético porque o clube iniciou uma campanha ao lado do Aliança Futebol Clube, que é o time da Cleane, para conseguir as doações que ela tanto precisa, doações de sangue e também de plaquetas. Bom, o Atlético conseguiu esse ônibus do Hemocentro aqui, que vai permanecer no CT do clube até as 4 da tarde, e olha, 120 primeiros torcedores que vierem doar sangue e também as plaquetas que a Cleane está precisando, vão ganhar um ingresso para o jogo do próximo domingo no estádio Serra Dourada, clássico contra o Goiás, pelo Campeonato Goiano. Fico feliz de ter doado, né? Espero que mais pessoas também, que se comovem, né? Virem a doar porque realmente é muito importante. Não só o pessoal do Atlético, mas do Vila, do Goiás, né? Essa ação realmente é muito importante para todos. Cada dia que passa ela já está melhorando, graças a Deus e a todos vocês que estão colaborando. O técnico do Atlético, Cláudio Tencate, esteve por aqui agora e também entrou na campanha. Nós que somos pessoas públicas, né? Então nós devemos ter essa responsabilidade e essa contribuição com a sociedade, né? Ah, a gente conseguiu uma palavrinha da própria Cleane. Ela está muito feliz com toda essa comoção. Eu estou bem, tá? Estou me recuperando, estou começando a ganhar massa agora, começando já com fisioterapeuta, tudo certinho. E aí eu estou ficando já mais fortinha, andando já. Deus é magnífico na vida da gente e Ele tem propósito para mim aí. Eu vou apegar muito com Deus, igual você falou mesmo. Mas está tudo bem, viu? Mandando esse áudio para avisar que está tudo ok aqui, tudo certinho, graças a Deus. Bom, esse ônibus que o Atlético conseguiu aqui vai ficar até as quatro da tarde de hoje, mas a campanha para ajudar a Cleane, força Cleane, segue, viu? Ela está internada no Hospital Araújo Jorge, então quem quiser ajudar é só dar uma chegadinha lá, né? Fica no setor leste universitário aqui em Goiânia. Vitor Ugaraujo, para o Globo Esporte.